Hoje eu vim parar no apocalipse zumbi junto com os meus amigos Meu Deus do céu, quanto zumbi? Ai! Bom, tá eu, Crimson que tá pulando por aqui E o Drunk, que tá aqui em cima com binóculos? Meu Jesus do céu É um zumbi granada Isso é muito interessante se não tá errado É, parece que ele é mais recente do que a gente pensava, né? Então estamos no apocalipse zumbi aqui no Minecraft E bom, vamos ter que pegar alguns recursos pra sobreviver Hoje nós estamos no apocalipse zumbi E eu acho que esses dois aqui são os caras que... Mano, você chamou o cara certo Você chamou os caras certos Cara, eu acho que não Você é louco, você acha que você não vai aguentar isso aqui, ó? Essa cara Ó, você parece um sargento Nossa, ele não parece um, tipo, aqueles caras que trabalham na polícia bem velho Ele é do tropa de elite, né? É Para de bater no cara, irmão Ó, na verdade, meu cabelo também é branco, né? Fica meio complicado Então, olha, cara, é sério, juro por Deus pra vocês Essa aqui é uma das melhores atos que eu já vi na minha vida Vocês vão entender por quê Vem cá, explorem comigo Peguem a... Ué, o cara tá... Oxi, irmão Não, só pra ver se tá testando Só pra ver se tá funcionando Calma, calma Você vai atrar zumbi pra cima de nós, tá ligado, né? Não vai nada, só Zumbi é surdo Não vai nada, zumbi é surdo aonde? Ah, sim Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? Eu tô criando um cavalo Cavalo? Não, é bala mesmo Eita puta Tem alguém tendo um pala aqui do lado Tem uma caixinha Meu Deus, não sai pra fora não Nossa, é pra fora não Tô pegando recurso Eu tô pegando aqui, ó Essas caixinhas aqui em cima tem muita coisa Então, a gente vai arrumar água Anda com a arma na mão Que o bagulho tá louco lá fora, rapaziada Então, a gente precisa de lockpick, cara Pelo que eu vi Eu peguei... Eu peguei papel Dois papel Mano, você tá pegando essas coisas aonde, moleque? Nossa, essas caixinhas aqui, ó Tá aberto já Aqui, ó Tem um bagulho aqui, né? Mano, tá lotado de zumbi aqui fora Ah, pega! Que foi? Pegou uma dígol Pegou uma dígol? Ah, eu tenho uma aqui É Ah, é um gênio Não, é um gênio Esse aqui é o último gênio que sobrou Peguei aqui, Breno Obrigado, né? Pegou o negócio? Caraca, era pra mim Mas tudo bem, né? Mano, nós dividimos aqui Ó, toma essa aqui que é tua A outra duas aqui é minha É porque veio duas Veio de SMG Que tá comigo E essa daí Ah, tá Vamos lá Ó, a gente tem que achar uns cartões Os negócios... Eita Tá lotado de zumbi aqui, tá? Ah, não Vou ter que Mas eles não entram aqui Calma, calma, calma Não gasta munição, não Não gasta munição, não Nossa, que eu tô com vontade Calma, mano, não gasta munição, não Calma, não gasta munição, não Boa, gente Eu disse, não gasta munição, não Não, não Eu dei machadada, mano Ó, tem mais coisa pra cá Ô, será que tem como a gente craftar algo? Vocês já viram isso, já? Não, não Mais positivo, Sargento O que vai dar agora? Deixa eu ver Positivo, Sargento Sargento Crimson Obrigado, obrigado Sargento, seu bolinho O Rei e o Gruta drank O Rei e o Gruta drank Eu tô... Faz uma olhada, dá uma olhada aí Recruta é o que tá bom Sopa, cereal Ah, tem uma workbench exclusiva, hein Dois blocos de ferro e tábua É, então Vou pegar umas tábuas aqui já pra levar com nós, tá ligado? Que aí qualquer coisa a gente minera um pouco Galera, eu peguei água e também peguei... Será que... Será... Cerve... O quê? Dá uma olhada aí Tá uma brecha, mano? Oi, eu acho que não é bom fazer isso no meio de uma... Uma workbench zumbi não, hein É verdade, verdade, verdade Tô em serviço agora, que não dá É Vem cá, me segue aqui vocês Eu tô ouvindo muito zumbi também Eu também, mano Nossa, galera Nossa Ai, agora posso? Calma, 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 calma Mano, tá lotado aqui Aí dentro tem um, né, Drunk Nossa, ele tapou Calma, calma Beleza, deu pra dar ele Tomou só uma pra finalizar perto Que merda é essa aqui? Ele não é... Ele não foi de F ainda, não? Oh, eu acho que esse aqui só desmaia, tá? Eu acho que esse aí só desmaia, tá? Ele vai levantar Ah, não, levantou não Oh, tem carro aqui quebrado Meu Deus Oxi Tô regaçando, tô regaçando Foi mal Nossa, tem outro... Tem outro grandão Tem outro grandão Mano, tem outro grandão aqui Calma aí, pera aí Tamo chegando, tamo chegando Que merda é essa? Tem alguma coisa gritando aqui, mano O que foi? Cara, eu não consigo passar Cadê o grandão, mano? Ah Acabou de morrer, hein O lugar a gente morreu Era isso aqui? Era isso aqui Gordinho, gordinho Oh, era uma... Parecia que foi uma pessoa que foi infectada Uh, olha Pra pegar gasolina Aham Ah, aqui era tipo um posto de gasolina, mano Caraca, esse ato é perfeito Oh, mas se a gente sair Pra... E minerar, tá ligado? Que eu acho que a gente vai precisar Eu acho Eu acho Ai, ai, tapou Nossa senhora O bichão caiu ajoelhado na minha frente aqui Que susto, moleque Então, a gente precisaria agora De pegar a lockpick Pra conseguir abrir os outros bagulhos, mano Esse seria o ideal Nossa, eu não tenho nem carne Eu só tenho só carne de zumbi Eu vou ter que comer isso Eu tenho miojo aí, ó Come miojo Valeu No pacote ainda, tá? Só comi o pacote Porra Então, a gente tem que dar o jeito De sair daqui agora, isso sim Verdade, né? Como é que sobe, rapaziada? E aí? Quebrar bloco e é isso Tô subindo agora Tá, pega O que foi? Meu Deus, pega, pega, pega Eu não consigo, eu não consigo Meu Deus, arrebentei Caraca, eu tô quase sem munição, moleque Caraca, irmão Caraca, que merda foi essa? Oh, tem um tiozinho tombado aqui, hein? Deixa ele, cada um Ah, sei lá Eu não me meto nesse meio, não Cadê ele? Tá tombado Nossa, o véio foi de F Tá bem aí, Coroa? Derrubaram o tiozinho, cara Respeita os mais velhos Tem mais zumbi aqui Nossa, eu tô quase sem munição pra minha diga Você tem mais munição aí, ô, Crimson? Eu tenho mais uma, Glock, quer? Você tem mais uma, Faleza? Aham Lança aí, então, que eu vou precisar Aproveita Lança aí, que eu vou precisar Aí, já lancei, né, tu? Cadê? Tá, tá, não tá vindo Ah, pega, quem tá atirando é meu, o Drunk? Ah, não, é, acho que tem uma caverna aqui do lado, ó Onde eu tô, ó Ô, tem como... Que isso? Parece um macaco Drunk, cuidado Drunk, cuidado Sim, então Boa, gente Não, 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 vi que você ia buracar ali Atrás de você, atrás de você, atrás de você Relaxa, relaxa Nossa, que isso? Tomei um tiro Que isso? O Drunk me deu um tiro, mano Que isso? O que é isso? O shift, o shift Mira Cuidado Parece um macaco isso, mano Que merda é essa? Ô, ele corre rápido pra caramba Que bosta é essa, hein? É, mano, ele vem pra cima É um louco Vai, 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 pega ele Matei, matei, matei Matou? Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Boa, boa recrutadora aqui Depois de me dar um tiro no peito O cara me deu um tiro, mano Tanta pessoa pra ele atirar Ele atirou em mim, mano Me jogaram no apocalipse do nada Não sei nem atirar nisso aqui Percebi É, deu pra ver, mano Deixa eu ver se tem como fazer picareta Pegar as coisas Tem, tem como fazer picareta Eu tô abrindo na mão mesmo Nessa porta aqui Então, é que eu tava pensando Em fazer a crafting table da Adam, né? Pra gente ver o que mais tem Ah, é, bloco de ferro Verdade O maluco O que? Tem um zumbi aqui Diferentasso, mano Com uma foice na mão Que é onde? Deixa ele É onde, é onde, é onde? Foi ser morte Foi ser morte É onde eu tô aqui, ó Pulando aqui, ó Ali atrás do bloco Foi significar morte, cadê? Ali, ó Na reta Não, não, não Lá na frente lá, ó Agora Uou, tem um gigantão aqui Lá na frente Não tô vendo, não É, nessa reta aí Ele foi pra trás da montanha agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Talvez ele tenha alguma coisa Galera, eu tô com dois corações É normal isso? Eu tô com três e meio, mano Mano, eu tô com uma hotbar Eu tô com todo o coração cheio, mano É normal? Eu tá com vida? E você, não? Eu acho que não Mas eu tô todo cagado, velho Ué, Drank, cadê o da Foice? Calma aí, mano Eu caí Lá embaixo Eu acho que o da Foice saiu fora Que você falou, hein Rapaz, olha Tem um bicho grandão aqui Vindo atrás de mim Que ele tá com roupa de policial, mano Desculpa, eu tô com poucos corações Eu não tenho como fazer nada Ah, tô vendo, Drank Oxi, é um cervo É isso aí mesmo, é isso aí mesmo O quê? É um cervo, moleque Não é um zumbi, não O que é cervo? Um animal É tipo você, Drank Chifrudo É, mano Era um cervo, Drank Que zumbi, cara Tá louco, é? Ah, eu confundi então, mano Nada a ver Calma aí, deixa eu pegar ele aqui falando isso Ah, ele dá carne Oh, tem mais coisa aqui Olha, tá tombado aqui o cervo Tem mais coisa aqui pro outro lado, hein, galera Ô, Cris Você tiver mais comida aí, mano? Eu tenho, tenho, hein Sou só homem comendo aqui É, porque eu acho que você Foi o que mais pegou comida, mano Tem miojo? Tem, eu tô comendo Toma esse aqui sarden O que que é sarden? Eu não sei se fizer mal, mano Desculpa Toma, toma Eu tô sem arma, ó Tô sem Vou tentar te dar um tiro, ó Não vai, viu? Você me deu outra coronhada, mano Eu já tô sem vida já Você tá me dando coronhada Ô, para de bater no sargento, cara Eu vou quebrar ele daqui a pouco Você é um recruta, Cris Eu fui demonstrado como Não, não Não, não Tu não é mesmo Olha Esse cara é humano Ah, não Que sujeira Eu ia matar já Ele foi Ele foi tirar Isso daqui, pô É, olha lá Da hora Eita, pô Que merda é essa? Galera, galera, galera Aqui, aqui, aqui Vem aqui, vem aqui E se a gente for pro outro lado? E se a gente for pro outro lado? Olha o que tem lá Aquele negócio vermelho Aquele negócio vermelho Ah, parece um hospital, Tru Mas aqui, você tá ligado? Tem também, né? Olha só Não sei se você tá vendo, mas Uh Ah, esse lugar é uma base, mano Onde tem comida É um hospital Ah, sim Kit médico Peguei Aham Também peguei Comida Olha, kit médico Caraca É, cama Caraca, mano Essa adoe é muito boa, velho É, mesmo Muito completinha Caraca, é tipo super, hiper, mega completa mesmo Caraca, eu pensei que a gente tinha visto aqui Não, a gente não tinha visto aqui ainda não Nossa senhora, eu já tenho um negócio em mim, né? Tô louco Você é o quê? Eu já tenho um negócio em mim, tô louco? Olha como é que eu tô correndo Ah, pega! É adrenalina isso aí, eu acho Vou falar um negócio pra vocês Tá lotado de zumbi aqui fora Tá Tá cheio de zumbi aqui fora, mano Ai Cadê? Onde você tá vendo? Do outro lado Ele bate forte, mano Ele bate forte Ai, tá, pega Eu tô meio daqui É, então Por isso que eu nem entrei Eu nem fui Olha isso Tomei daqui Mano, olha o tamanho Tem dois Vodrak Favera, por isso que ele é o Recruta Ah, não, mano Caraca, ele dá um grito Mano, ele dá um grito e leva tudo, Crimson Eu, mano, não quero nem saber, mano Ah, Recruta, voltou Olha onde eu tô Como é que eu passo pra ir? Pula Aqui, ó Bem no bloco Boa É só não cair no zumbi Se a gente matar zumbi, a gente deve pegar alguma coisa boa, hein Aqui, sargento Vem cá, sargento Vem cá, sargento Vem, que eu vou dar honra aqui pelo Recruta Nossa Nossa, vai Vai o dois É, vou pular aqui, mano Toma aí Morreu Certeza, esse aí tá morto Esse aí tá morto, galera Esse aí tá morto Ele levou um Ele levou um Desce lá, ele levou outro Oh, 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 oh Os caras lá, os caras lá Ah, os caras Eita, os caras Matei os dois, matei os dois Boa Caraca, mas não deu nada, mano Me sentiu Mas a gente tem que matar aquele cara grandão Um cara com arma Será que a gente pega a arma dele? Esse cara aqui, ó Que tá do meu lado aqui É, mata ele aí, né Ah, tá Mano, eu tenho adrenalina e bandagem, mano Oh, alguém me ajuda aqui, ó Vou combar esse cara Me ajuda aqui, aqui embaixo, aqui, ó Cadê, cadê, desce, desce Vai, 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 vamos Rebenta ele Calma Nada? Nada Nossa, matou uma amiga tua, rapaziada Pô, peguei um level 1 o carro Ah, eu sei o que a gente tem que fazer A gente tem que achar base de armamento, mano A gente tem base de, 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 de De remédio De arma, né Exato Então vamos caçar, né Cara, essa arma aqui é bem completa, hein Vamos atrás de uma Seria boa na base militar Então, vamos ver se a gente achou alguma coisa, então Pô, então depois disso Drank, Krimz, Winnie, Mafu Começaram sua jornada Atrás de uma bra... Tá, então vamos lá pro cara de zumbi, né Atrás de uma base militar Vocês já entenderam Recruta binóculos Tá aqui, chefe Obrigado Opa, tem como dar o binóculo, recruta Ah, tá Tá aí, chefe Obrigado Olha aí, bisou Senhores Estou observando uma situação aqui na nossa frente Não precisa do binóculos pra olhar Mas eu acho legal utilizá-lo Tem zumbis na nossa esquerda E a nossa direita tem uma base Que nunca vimos antes Alguém tá com pouca vida? Não Sargento Fumida Uau Tá, pega Essa é boa, hein, sargento Qual a munição dela? Só pergunta Não tem a menor noção, recruta Mas ela é uma striker Então Recruta? Quer dizer É... Que isso, soldado Tenta tudo aqui, ó Uau, é forte, hein Uxi Tenta essa ajuda aí Ah, essa é de... Ah, é de fumaça Tá aqui logo um smoke aqui Legal, mano Parabéns, agora a gente não enxerga nada Você tinha que ser recrutando Boa, recruta Fazendo besteira como sempre, hein Cara Vamos ter a visão de barra agora Vai na frente, vai na frente Bom, agora eu tô fortemente armado A gente vai ter que atravessar essa... Olha, tem mais torres dessas Essas torres parece a coisa mais útil que existe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos na torre, vamos na torre, recruta Cadê você? Não, não, na torre, não Na torre, não Vamos naquele lugar ali, ó Vamos naquele lugar, então, recruta Ô, amigo do chefe Tem como você me dar um comido aí, mano? Amigo do chefe, vem me seguindo Ô, eu sou superior, irmão Mas toma aí comido Tá, ó, tá limpa a área, aparentemente Tá limpo, tá limpo Hidrante Lixo Fecheira Caixinha Merda essa Metal scrap Tá O que foi? Nada, não Pensei que você ia ser uma coisa boa Dá licença, hein, deixa eu quebrar Calma aí Pronto Tá louco, essa picareta não tem os fãs, tio Tá reclamando, recruta? Não, tô, não, não Tá reclamando, recruta? Tá reclamando, recruta? Ah, tá Tá, aparentemente tem andar de cima Ó, a gente vai ter que subir por aqui, eu acho Você é bem esperto às vezes, hein, sargento É, por isso que eu sou sargento Pagou a promoção Ah, tá quebrado aqui, mano Já foi descoberto essa área É, senhores Vamos ter que continuar nossa missão Em procurar mais locais como esse Caraca, tá lotado de zumbi em volta agora Esse zumbi tá me tacando pedra, hein Falta de respeito Ah, zumbi não, é uns caras Vamos pra próxima torre Vamos ver se a gente acha alguma coisa lá O que que a recruta tá fazendo? O que que a recruta tá fazendo? Eu, você tá bem, recruta? O que que você tá fazendo? Eu tô tomando um band-aid aqui, mano Pra recu... Ah, tá Recruta relatório Relatório Muito zumbi atrás, corre Bom relatório, recruta Bom relatório, recruta Vamos nessa Isso aqui a gente já foi? Já, né? Não Será? Mano, tem um Aham, peguei um machado Recruta, sou teu superior, me protege Valeu Bom, vamos pra próxima torre então Agora já tem que ir pras outras torres Eu acho que o ideal é a gente procurar por novas construções, tá ligado? Sim, isso é interessante Recruta? É... Tô tentando também Vamos nessa, vai Vamos nessa, vai